Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje você vai conferir aqui a reação do Nobru ao descobrir uma coisa nova no Free Fire. E teve um pessoal falando aí que aconteceu a mesma coisa com o Serol, tá? Mas enfim, eu nunca vi isso acontecer no Free Fast. Então veremos aqui o que é isso, beleza? E o Nobru ficou até impressionado. Então confere o vídeo até o final. Ele tava jogando ali a sua ranqueada de boas e aconteceu uma coisinha aí, tá bom rapaziada? E o vídeo de hoje é ranqueada, foi o que eu falei pra vocês. Vou largar aqui um pouquinho esse CS ranqueado, né? Senão o canal fica um pouco chato. Mas enfim, deixa o like no vídeo, compartilha pra geral e também inscreva-se aí. Afundar aqui. Vambora. Hoje vai ter campeonato, viu rapaziada? Pra vocês que tá perguntando aí, hoje vai ter campeonato sim, família. Hoje vai rolar aquele... Ah, tem que baixar a prancha, né, velho? Nossa, desse que essa prancha branquinha aqui é feiosa. Olha o paraquedas, filho. Olha o paraquedas. Isso aqui é uma baobal, viu? Nossa, vi de longe, filho. Baobalzinha é tiga, tá? Vou aumentar o jogo aqui. A p***a, velho. A p***a, velho. A p***a, velho. É agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate. Que chega a mim, machuco. Olha que carinha miserável, velho. Tem uns carinha caindo. No paraquedas já, velho. A de passarinho, mano. Fio, eu matei esse cara. Nem lotei ele, né, velho. Mano. Que isso? Até travou... Viado, sem zoar. Até travou meu jogo, tropa. Esses sites que eu dei até travou meu jogo, filho. Ah, meu jogo tá travando muito, velho. Eita, mentira que eu caí, velho. Ah, qual foi, doidão? Só mata assim costa? É só costa, né? Boteco, telador. O cara esperou só a boa, viado. Pra vir me matar, viado. Olha se esse cara estiver telando. Ele vai me matar de novo ainda, mano. Tá com muita, né, nobras? Mas ainda, olha que meu amolador tá dando umas travadinhas, tropa. Tá dando umas travadinhas, não tô gostando, entendeu? Vou cair pra cá, mano. Eu tinha cara até atirando ali, já é doido pra me pegar. Pega aqui pro túnel. Pra ver se eu recupero minhas armas, né, tropa. Já dói o telador de novo, velho. Tomou dois capas já. Ai, não consegui passar, velho. Olha isso, ele tá de sonha! Horrível. Foi mal, tropa. Foi mal ter surtado aí com vocês aí, pônia. Foi mal, beleza? Estamos de volta. Porque esse cara, aquele era telador, tá ligado, tropa? Então eu tava me esforçando pra matar ele, mano. Mandando o meu máximo. Não queria perder pra esse boteco aí, meu parceiro. O Nobru está reclamando aí sobre essa questão dos teladores, né? Realmente não tem o que fazer, rapaziada. Toda live é isso mesmo. Valeu, Jorge. Um salve pro Brian aí, ó. Muito obrigado pelo superchat. É nóis, moleque. É o Brian, né, vida? Joguei o bagulho em cima da antena. Eu sou muito cabaço, velho. Olha isso. Opa, tudo... Tudo na base da estratégia, né, rapaziada? Tá ligado? É o Nobru, caralho. Deixa eu cair agora. Tem uns teladorzinhos vindo aí, filho. Quente, tá? O teladorzinhos vindo quente, ó. Vai deitar, não? Deita, rapaz! Ó, você tá vendo? Esse aqui é telador, você não é. Ó, agora você deitou, né, danado? Viado. Esse aqui era pra ter morrido muito, viado. E deu sorte que eu pinei nele, troco. Ele era pra ter morrido muito, filho. Parece que tá trocando um tiro lá. Ó, eu vou rujar nesse drop aqui, filho. A carinha meteu o pé, ó. Hum, pode dar cara, pai. Pode dar cara, que eu tô com muita. Dá cara aí pra tu ver. Ó, uma gelinha na cara. Cara, eu não consigo subir no bagulho, viado. Meu Deus, eu vou morrer pra esse cara, viado. Meu Deus, o telador me ajudou, velho. Graças a Deus, velho. Eu não tenho nem mais gelo, filho. Vou tacar uma granada aqui, seja o que Deus quiser, filho. Ó, não tenho nem mais gelo, velho. Não tenho nem de onde os caras estão tomando o tiro. Ó, eu tô escutando um cheirinho daqui, ó. Será que é de cima da ponte, velho? Deve ser de cima, né, irmão? Tem uma chave desse barracão aqui? Tem um nada, né? Ó, fiz um gelo. Já tô... Tô, Mac. Tô de volta, rapaziada. Uh, o telador tá doido que essa arma de atirar feijão aí, tá, tropa? Ele tá botando... Ai, troquei minha arma, irmão. Calma aí. Não pegou as coisas da minha arma? Pegou não, né? Acho que ele foi pela ponte, sim, ó. Danado, viado. Foi pela ponte, danado? Pela ponte é uma peste, filho. Também foi dois tiros, não sei nem de onde. Um peitão. Mano, é que eu vou voar lá nesse carinha aqui. Vocês querem apostar contra, tropa? Vocês querem apostar contra que eu vou voar nesse... Isso, viado. Muita gente aqui, velho. Aqui eu vou entrar na... Esse cara, velho. E esse cara aqui embaixo? Ixi, toma as granadinhas, então. Achando que a vida é um morango, rapaz. Toma. Ele achando que a vida é um morango. Que isso? Viado! Eu não paro de tomar peito, irmão! Orra! Mas... Esses caras jogando de SKS, viado. Como é que eu não tô conseguindo acertar esse cara, velho? Toma aí, filho de rapariga. Rapariga. Tá de brincadeira. Deixa eu pegar outra injeção minha aqui já, ó. Sai! Ele tá do quê? Ah, é a cachorrão? Esse aí é o telhador do cachorrão? Calma. Calma com essa cachorrão aí, pai. Viado. Essa cachorrão tá perigosa. Viado. Viado. Calma. Dá um ladinho, dog. Oxi! Nós trocou kill! Ah, tá! Oxi! O que é isso? O que que aconteceu? Quem ganhou? Oxi! Quebrou o jogo, viado! Quebramos o Free Fire, família! Meu Deus! E agora? Meu Deus! Ó, o cara me deitou. Mas eu deitei ele também. Aí ele tinha injeção, eu tinha a Sônia. Aí eu já finalizei ele, tropa. Mas aqui eu não conto pra Sônia não, mano. Ó lá! E agora? Quebrou o Free Fire, tropa. Deu empate? Não, empate o caralho, fi! Oxi! E aí, família? Mano, bugou o jogo, filho. Olha isso aqui. Tô morto, fiquei deitadinho lá, tropa. Ó lá! Oxi! Tempo esgotado da conexão. Verifique, só em ter... Olha! Deixa eu ver no histórico. Histórico. Ah! Nós deu buia, rapaz! Tá de brincadeira? O buia é meu, ó! É, vem com essa cachorrão aí. Atirando ali pra... Oh, meu Deus do céu. Não é possível. Mano, fez que nem o Serol. Aconteceu isso aí com o Serol também, rapaziada? Mentira, mano. Mentira. Que bug da miséria, rapaziada. Que bug da miséria. Família, já batemos 10 casal de like. Já deixa o likezão que essa partida mereceu, hein, rapaziada? Esse final de partida foi muito épico. Porque o Nobru deitou o cara e o cara estava com a seringa. Só que o Nobru foi deitado também pelo cara. E ele ficou ali na Sônia, né, rapaziada? E os dois foram eliminados no mesmo tempo. Que loucura mesmo, cara. Só que o Buia foi para o Nobru. Comenta aí se isso já aconteceu com você. Ou se isso já aconteceu aí também com alguém, né, que você viu. Porque eu mesmo não tinha visto não, rapaziada. O pessoal falou aí que aconteceu a mesma coisa com o Serol. E o Nobru ficou doido ali. E a reação dele foi muito engraçada, né, cara? Porque ele não sabia se realmente o Buia tinha sido dele, né? Ou se seria aí uma regra de empate. Poderia ser um empate também, né? Só que o Free Fire não tem isso, não. E, rapaziada, um aviso muito importante. Eu estou falando sobre as novidades da próxima atualização. Falando sobre nerf de personagens, tá? Tem um pessoal que não sabe. Porém, a Sônia foi nerfada. Ela não vai mais reviver, tá bom, rapaziada? Acabou esse negócio aí de você ficar ali com aquele escudo chato. Acabou mesmo? Ainda bem, né? Porque a próxima atualização promete. Parece que a Garena vai mexer muito no game. E, então, o que eu quero falar aqui para vocês? Pesquisa aí, ó. Raven FF no YouTube. Você vai encontrar esse canal aqui. E descendo mais um pouquinho, você encontra o meu canal de notícias. Tá lá no meu canal de notícias? Eu passo aí as informações das futuras atualizações. Tudo que tem do Free Fire mesmo, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Deixa o likezão. Inscreva-se no canal. E compartilha para geral. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.